Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho, George Essa é a minha mamãe E esse é o meu papai Peppa Pig Sol, mar e neve É hora de dormir para Peppa e o George Atenção! Amanhã nós vamos fazer uma viagem de ônibus até a praia Podemos fazer um castelo de areia Eu quero dar um mergulho Eu também, a previsão do tempo está dizendo que vai fazer sol Boa noite, Peppa Boa noite, George Está começando a nevar Está de manhã Está sol Oh, neve Muita neve caiu durante a noite Neve, mamãe! Neve, papai! Neve, papai! Neve, neve, neve! O quê? Nós ainda vamos ao litoral, papai, não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem Oh, onde o papai foi? Ah, é um boneco de neve que anda! Estou com frio É um boneco de neve que anda e fala Ah, na verdade é só o papai Pobre papai, vamos aquecê-lo Mamãe Pig, Peppa e George estão aquecendo o papai Pig e esfregando ele com toalhas Assim está melhor Agora nós podemos ir à praia, mamãe Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa Minha nossa! Como ela se conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve O removedor de neve empurra a neve para fora do menino Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também Próxima parada, praia! Legal! O Senhor Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para derreter a neve Olá, Senhor Touro Olá, Dona Coelha Isso nos levou a noite toda Mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia Isso é bom Nós estamos indo para a praia Gostaria de vir junto? Não, obrigado, Dona Coelha Temos mais cascalhos para colocar nas estradas Tchau, Senhor Touro Tchau! Tenham um ótimo dia na praia! Vamos passar o dia na praia e brincar Castelo de areia, muito sol e mar Vamos passar o dia na praia e brincar Sorvete em onda, areia e mar Aqui estamos nós na praia A praia está coberta de neve Esse mar parece frio Eu estava ansiosa para dar um mergulho Você ainda pode? O mar não está congelado Vamos lá, meninas O que estão esperando? Ah, eu não posso nadar porque torci meu tornozelo E eu acho que posso ter uma tosse Venha, mamãe Pig O mar está ótimo Tem certeza de que está ótimo? É claro, o mar está maravilhoso hoje Então tudo bem A mamãe Pig vai dar um mergulho Está frio aí, mamãe? Está um pouquinho frio Sempre fica frio quando você acaba de entrar Se continuar se mexendo, vai aquecer Tá bom Vou continuar me mexendo Mamãe Pig saiu do mar Nós vamos secar você A Bella, o George e o Papai Pig Aquecem a mamãe esfregando ela com toalhas Se está melhor Você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje talvez não Quem quer um sorvete? Eu, eu, eu Todos gostam de sorvete na praia Eu queria fazer um castelo de areia Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve Podemos fazer um castelo de neve Primeiro, enchemos os baldes com neve Viramos o balde de cabeça para baixo Damos uma batidinha nele E alakazam, um castelo de neve Castelo de neve Eu adoro praia Eu adoro a neve Eu adoro muito a praia e a neve